O primeiro dia de interdição de um trecho da avenida de João Batista para obras de drenagem foi marcado por caos do trânsito e confusão entre os motoristas. Alguns ficaram impacientes. O congestionamento durou o dia inteiro e os motoristas estavam confusos, sem saber ao certo onde devem fazer os desvios para terem acesso aos bairros e ao centro de Manaus. Aí foi preciso ter paciência mesmo. Agora meio que vim perceber que estava meio engarrafado ali para cá, mas não estava sabendo não. Estou sabendo agora que veio fechado aí. Não estava sabendo não. A confusão foi por causa das obras de drenagem que passam neste trecho da avenida de João Batista, entre as ruas Pará e João Valério. A interdição parcial é nos dois sentidos da via e deve ficar assim até o término da obra. A tubulação tem mais de 30 anos, essa tubulação. Ela passa por debaixo do posto de gasolina, passa aqui pela lanchonete e atravessa a rua e passa por debaixo dos prédios. E vai até o Igarapé, que é afluente do Mindu. Outra mudança decorrente das obras de recuperação da tubulação na avenida de João Batista é o desvio das linhas de ônibus. Além disso, a faixa azul aqui na avenida Constantino Nery também foi liberada temporariamente. Ao todo, são 34 linhas que tiveram o itinerário alterado. Para os ônibus que vêm no sentido centro-bairro, o sistema vai ser diferente. Os coletivos vão acessar a rua Praça Santos Dumont, depois seguem pela avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro, entram na Álvaro Maia, conhecida como Boulevard, e fazem retorno até chegar à avenida Constantino Nery. Mais de 25 agentes de trânsito monitoram o tráfego de veículos na área. Alguns usuários foram pegos de surpresa. Eu estou vindo de pés, vindo de pés. Ao invés de eu pegar o ônibus nessa principal, que é a de João Batista, eu peguei na Constantino para vir caminhando até o RH. A mesma coisa vai ser para voltar para casa? A mesma coisa, todos os dias sim. Já em relação à faixa azul, muitos motoristas não sabiam que podiam acessá-la. Resultado, congestionamento quilométrico. Para entender melhor sobre as alterações no trânsito, O motorista que vem no sentido bairro centro, na Djalma Batista, vai entrar à direita na rua João Valério, seguir e pegar à esquerda na Constantino Nery, para poder acessar novamente a Djalma ou ir ao centro. Quem vem no sentido centro-bairro, deve acessar a Djalma Batista e dobrar à direita na rua Pará. Em seguida, pode dobrar à esquerda pelas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira, para ter acesso à Avenida João Valério. E por último, deve dobrar à direita, para seguir pela Djalma Batista, rumo aos bairros. O motorista tem que ter cuidado e pedimos paciência. É uma obra necessária, segurança em primeiro lugar. Estamos no momento com 25 agentes, nesse primeiro momento, que é o de maior impacto. Depois as pessoas começam a procurar rotas alternativas. O efetivo pode aumentar, chegar a 40 agentes até, horário de pico. À noite, de madrugada, lógico, vamos reduzir o efetivo. Mas sempre mantendo a capacidade operacional necessária para o evento. Ainda não tem prazo para a conclusão das obras. De acordo com a Semif, tudo depende das condições climáticas. E é para a Djalma Batista, neste trecho de obras, que nós vamos agora, para conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está lá. Muito boa noite, Mariana. Tem engarrafamento ainda por aí? Olá, Marcela Rosa. Muito boa noite, por incrível que pareça. Já são um pouco mais aqui de seis e meia da tarde, horário de pico. Olha como é que está Djalma Batista. Mostra aí, Daniel Mello, nosso cinegrafista. Praticamente vazia, Marcela. Isso porque os motoristas estão evitando passar por aqui. A informação que a gente tem é que, nesse momento, a Avenida Constantinonera está extremamente engarrafada. Mas, ó, a gente dá dica. Pessoal que está saindo do trabalho agora, passa aqui pela Djalma, que está tranquilo. Dá para passar aqui pelo Vieira Alves, as ruas adjacentes, para pegar os bairros. Ou mesmo pela Avenida, pela Rua Pará, para acessar o centro da cidade. Manaus Trans está aqui comigo. Stanley Ventilare, muito boa noite. Olha, a Avenida Constantinonera, a gente teve informação que está bastante congestionada, mas as faixas azuis, tanto de um lado quanto do outro, em toda a extensão da via, estão liberadas até o término da obra. Quem passar por lá não vai ser multado? É, como medida de tentar diminuir o congestionamento nesse perímetro, nós optamos para liberar a faixa azul em ambos os sentidos na Constantinonera, por toda a sua extensão. Os agentes estão nos principais cruzamentos tentando garantir um pouco mais de fluidez, e a gente começou a observar que houve uma melhoria considerável na Constantinonera. O período da entrada das faculdades, isso é normal, um acúmulo de veículos muito grande, porém agora a gente observa que houve uma melhoria considerável já na Constantinonera, e com boa fluidez. Aqui pela Djalma, tranquilo, não é? É, por incrível que pareça, o nosso planejamento, eu acho que deu bastante certo também, as mídias também estão ajudando bastante a gente a informar, e por incrível que pareça, a gente teve um resultado positivo com relação principalmente à Djalma Batista em ambos os sentidos. Como a gente pode observar, não tem veículos no momento. Tá certo, muito obrigada. Esse é o diretor de fiscalização aí do Manaus Trans, muito obrigada. Vem comigo, Daniel, para mostrar a obra aqui. Olha, Marcela, parte aqui da frente dessa lanchonete desabou, por isso que essa obra está sendo feita em caráter emergencial. O pessoal aqui da Secretaria de Infraestrutura está se revezando, são 70 homens que se revezam durante 24 horas. Eles vão entrar trabalhando pela madrugada e a gente vai mostrar como é que estão esses trabalhos. Agora, nesse momento, aqui, olha o pessoal correndo aqui. Olha o tamanho da cratera, Marcela Rosa. Isso porque havia uma tubulação aqui com mais de 40 anos de existência, e aqui por baixo também a gente teve a informação de que passa um igarapé, o braço de um igarapé. Essa tubulação já estava se rompendo, por isso a frente da lanchonete que a gente mostrou agora há pouco, estava desabando. A gente vai mostrar mais uma vez o trânsito também, Daniel. Vamos mostrar aqui para o pessoal que está saindo do trabalho agora. Pode vir aqui pela Djalma Batista, Marcela, sem problema, porque está muito tranquilo trafegar por aqui. Vem pela Djalma, como a Priscila Gama mostrou na matéria, dobra aqui na Rua Pará para pegar o Vieira Alves, João Valério, Rio Madeira, até acessar os bairros. Está muito tranquilo. Dá para caminhar por aqui, dá até para andar de skate aqui, Marcela Rosa. Não tem ninguém aqui do outro lado da via. A gente pode ver que não tem nenhum veículo passando nesse momento. E poucos veículos estão vindo do centro de Manaus para cá. Então o pessoal que está saindo do trabalho, vem pela Djalma, que está super tranquilo. A Constantinoneira está engarrafada, Marcela Rosa. Você já sabe por onde você vai para casa? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Eu acho que eu vou por aí, né? Por onde estiver melhor. Obrigada, viu? Essa foi a Mariana Rocha ao vivo da Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus. O Jornal em Tempo dessa sexta fica por aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo, pelo nosso YouTube e também pelo nosso Facebook. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20 na edição de sábado. Um ótimo final de semana para você. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20 na edição de sábado. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20 na edição de sábado.